Obrigada, presidente, vereadoras, vereadores. Vou continuar aqui com a apresentação que eu mostrei ontem no pequeno expediente e eu não consegui chegar nem na metade. Peço, por favor, que coloquem no painel eletrônico. Lembrando que é o material que nós recebemos de um geólogo, Álvaro dos Santos, se não me engano, e que ele fala sobre algumas medidas não estruturais que fariam grande diferença em relação ao impacto das chuvas violentas e intervalos de tempo cada vez menores na cidade de São Paulo. Então, lembrando que existem as medidas estruturais, que são aquelas que exigem obras de engenharia de grande porte, portanto, de alto custo e com mais demora de implantação. E o que ele está falando aqui são de medidas muito menores, mais simples, mais rápidas e mais baratas, que, se forem implantadas em grande número em várias partes da cidade, conseguem realmente diminuir o impacto das chuvas. E eu tinha passado por esse slide e quero retomar. Do jeito que a cidade é hoje, 80% ou até 85% da chuva, ou de um episódio poliviométrico, vai imediatamente para o sistema de drenagem. E o que o geólogo defende é que a gente pode reduzir isso para um patamar de 40%, 50%, quer dizer, metade da água vai para o escoamento imediatamente, outra metade não. E que isso seria bem melhor quanto ao impacto das chuvas, o que ele chama de efeitos hidrológicos fantásticos, e plenamente alcançável pelo tal pacote de medidas não estruturais. Pode seguir, por favor. E esse ponto me chamou muito a atenção. A gente fala muito em permeabilizar a cidade, em trocar o asfalto por gramado, em criar telhados verdes. E o que ele lembra é o seguinte, a infiltração é normalmente um processo lento. E os expedientes de retenção não podem depender só da infiltração para cumprir o seu papel. Eu comparei ontem com o campo de futebol. O campo de futebol é totalmente permeável. Mas, dependendo do volume de chuva, ele alaga a si mesmo, mesmo que tenha um sistema bom de drenagem. Então, o que ele diz é que a gente tem que ter o sistema de infiltração e acumulação e reservação da água para que depois, então, lentamente, ela seja absorvida ou para alimentar o lençol freático ou, aí sim, para os sistemas de drenagem. Pode passar, por favor. Aí ele faz, né? Ele tinha feito uma lista do que seriam as tais medidas não estruturais e ele dá esse exemplo. Reservatórios Domésticos e Empresariais de Acumulação e Infiltração de Água de Chuva. A gente já está bem familiarizado com o sistema de captação de água de chuva. Nas reuniões do comitê, o vereador Natalini mencionou aqui o sistema de coleta de água de chuva que ele tem plantado na sua própria residência, a um custo muito baixo. Então, a gente já sabe que existe esse recurso, de pequenas cisternas, de caixas d'água. Mas é possível fazer mais do que isso. E aqui ele dá um exemplo concreto. Pode mostrar as ilustrações? Um corte bem simples do que seria esse poço ou trincheira drenante, quer dizer, um buraco, um fosso, recheado de brita, de restos de entulho, portanto, com espaços, diferente de um pedaço de chão compactado, um pedaço descompactado e preenchido por restos de entulho de brita. E ele dá uma demonstração aqui do que foi feito no quintal de uma casa. Então, você tira aquele solo compactado, tira o entulho, tira o concreto, e depois devolve uma parte disso, pode ir passando. E ele descreve todo o processo, o uso de uma manta, uma manta para impedir que o pedrisco preencha todos os espaços entre o entulho, uma outra manta mais fina para impedir o assoreamento desse próprio poço, a cobertura. Pode ir mostrando as ilustrações. Então, um processo bastante fácil de implantar e está só nesse pedaço de quintal, mas ele diz que poderia estar em uma área maior, aí o serviço concluído e a um custo, se não me engano, de mil reais, é o que ele informa. Aí ele mostra um outro dispositivo do mesmo tipo numa casa, pode ir passando. Então, ele não quer comparar esse tipo de intervenção, aliás, ele não defende que esse tipo de intervenção venha a substituir as medidas, as intervenções estruturais, mas que uma série dessas intervenções não estruturais podem fazer uma diferença naquilo que ele diz, o coeficiente de escoamento da chuva, de modo que não vá 80% da chuva imediatamente para os sistemas de drenagem natural ou construídos. Só mais um pouquinho, presidente, três segundos passarão, dá até a margem de erro. Pode seguir mais um pouco nas ilustrações? E aí, outras medidas que ele sugere, por exemplo, os bosques florestados, pode passar. Lembrando o seguinte, a cobertura vegetal, um bosque, uma mini floresta, ela tem diversas vantagens e qualidades sobre um pedaço edificado ou mesmo um mero gramado, porque a cobertura vegetal ajuda no controle do microclima, na retenção da água, impedindo que a água também atinja rapidamente o solo e o solo permeabilizado. E pela característica desse tipo de vegetação, forma-se uma camada no solo com folhas secas, com galhos. Acho que tem uma outra ilustração, mas na sequência pode ir passando. Essa cobertura vegetal é uma coisa simples, inevitável até, numa vegetação desse tipo, e também tem um baita efeito para evitar erosão e, portanto, assoreamento e para diminuir a filtragem, a infiltração da água, tornando as cidades muito mais resistentes e resilientes. É isso, ainda falta uma parte da apresentação, quando chegar a minha vez de novo, eu falo mais um pouco. Obrigada, presidente, pela tolerância. Legenda por Sônia Ruberti